É um prazer que a gente vai falar um pouco sobre esse assunto meio de nome maluco aí, que há algum tempo já está começando a circular com mais frequência. Ele é um assunto realmente muito recente, até como ele surgiu, é coisa de 2005, 2006, que o termo começou a ser usado mais diretamente, que é essa história de narrativas transmidiáticas. E que a gente vai tentar fazer da seguinte forma, já começou um pouco diferente, foi sugerido já que, como tem duas pessoas de mercado que estão aqui, enfim, já na loucura. Eu também sou de mercado, mas por ter o pé na academia, vou tentar trazer uma pequena introdução, nada muito boring assim de academia demais, mas para a gente ter um certo rumo sobre o que significa essa história de transmídia. E depois nossos participantes, enfim, da mesa vão também contar um pouco sobre como é para eles transmídia e como tem sido as experiências. E a gente vai tentar, sei lá, exemplificar também com algumas coisas, com vídeos, com cases, com exemplos do que seria um pouco disso no Brasil. Até porque tem muita, muita, muita diferença do que tem sido fazer, utilizar narrativas transmidiáticas no mundo, na ideia de Lost, Cavaleiro das Trevas e assim por diante. E o que é fazer isso aqui no Brasil, dentro de contextos de orçamentos muito menores. Bom, então, só me apresentando um pouco, meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou de João Pessoa. Eu trabalho na filiada Globo de João Pessoa, na Rede Paraíba de Comunicação, há dois anos. E também dou aula em pós-graduações lá em João Pessoa. Um dos módulos que eu ministro é justamente o módulo de convergência transmídia. E convergência foi o assunto que eu estudei no mestrado, que eu terminei na UFPB, no ano, em 2010. E, em 2011, desculpa. E, assim, a primeira coisa que eu queria tentar trazer para a gente, em relação à ideia de transmídia, antes mesmo de explicar o que é transmídia, é um meio que uma... O que o cara que inventou, ou que tem cunhado esse termo, assim, e tem utilizado esse termo nos seus estudos, e vem estudando isso, pelo menos, nos últimos cinco anos, que é o Henry Jenkins, como foi a construção do pensamento, assim, que ele fez? Que coisas ele foi pensando para poder chegar em transmídia? E uma das coisas é exatamente essa mudança aqui. Porque você deve estar muito acostumado à ideia de que existe essa ideia de convergência de mídias. Convergência de mídias, convergência de mídias, e quem trabalha com comunicação, com marketing, com tecnologias, se desgastou de ouvir esse termo. Cansei de ouvir que a tal da convergência de mídias vai chegar. Já chegou faz tempo e a galera, às vezes, nem percebeu que ela já chegou. Só que o que aconteceu é que, depois de ela ter chegado, ela foi uma coisa tão, meio que, invisível, aos pouquinhos, assim, ela foi se transformando em uma coisa tão invisível no nosso cotidiano, que acabou se transformando em outra coisa. E essa outra coisa é o que o Henry Jenkins chama de cultura da convergência, que é o nome do livro dele, né? Que é um livro que se popularizou aí entre o pessoal que gosta de trabalhar com marketing, com estudos das mídias também. E aí, a partir das coisas que você pega lá no Jenkins, tem essa mudança aí. Você pensa comigo. Num primeiro momento, o que a gente tinha era um tal de um aparelho híbrido, que o Jenkins vai dizer que era uma caixa preta mágica, certo? Em que a intenção era que todas as coisas acontecessem dentro dessa caixa preta mágica. E aí, a gente tem a ideia de que esse dispositivo vai rodar filme, vai rodar game, você vai poder ouvir música, você vai ler livros, você vai acessar a internet, no telefone, no videogame, na sua TV conectada, na sua smart TV, e assim por diante. Ele chama isso de caixa preta mágica e, coincidentemente, aconteceu uma caixa preta mágica de verdade no mercado e nas nossas vidas. Quem é fã de games, pensa logo no Playstation 3, a caixa preta mágica que fica em cima do seu rack junto da televisão, e ela realmente é mágica. Você joga os melhores jogos, você acessa Netflix, você acessa o navegador num navegador meia boca, mas acessa. Então, assim, é uma caixinha mágica lá que tem tudo que você quer. Aí, depois veio o iPhone, uma outra caixa preta mágica também. Tem tudo. Ele é multimídia, ele começa a introduzir um novo jeito de pensar, convergência num dispositivo móvel, e assim por diante. E aí, começam a surgir, então, não só mais uma caixa preta mágica, mas várias caixas pretas mágicas, que estão na sua sala, no seu quarto, no seu bolso, no seu trabalho, enfim. E assim vai. Só que o que aconteceu? Pelo fato de não existir só uma, pelo fato de existirem várias, ou seja, você tem várias formas de chegar ao conteúdo que lhe interessa, o Jenks começou a perceber que não está mais, para mim, como consumidor de informação, não importa mais se eu pego essa caixa preta mágica, e é só através dela que eu acesso o conteúdo que eu preciso. Não. Eu posso gostar de ter o iPhone, mas também posso querer ter o PlayStation 3. posso querer ter a Smart TV. Então, eu posso construir meio que o meu caminho. É o que algumas pessoas têm chamado de meio que um agnosticismo dessas mídias. Eu não preciso me filiar somente a uma delas. Eu não preciso ser apaixonado só por uma delas. Eu posso ser apaixonado por todas elas. E pelas que mais me interessam, eu posso chegar num conteúdo que me interessa mais do que o dispositivo. Ou seja, não é o dispositivo que importa, então, é a minha paixão pelo conteúdo. Pensando que é o conteúdo que importa mais do que o dispositivo, o Jenks vai sugerir essa segunda situação. Não é mais o aparelho híbrido que está no centro, e sim o conteúdo, para mim, que importa muito mais. E esse conteúdo, eu descubro, acesso, participo, público, através das mídias que me interessarem. Então, o que ele está falando é, não é mais uma convergência tecnológica. Não é mais uma convergência de dispositivos, de funções em um dispositivo só. Ele está falando de uma cultura convergente, que é, eu chego no conteúdo que eu quero, montando o meu rumo de convergência, através dos dispositivos que me interessarem. Então, se eu sou fã de uma determinada banda, que tem material em áudio, tem material em vídeo, tem em blog, tem em making of, então, eu vou gostar de acessar os vídeos no computador, porque coloco em HD e assisto plugado na televisão. Vou gostar do áudio, através do celular, porque eu boto os MP3 dentro do celular. Vou gostar de acessar o texto pelo tablet, porque eu acho mais legal de ler no tablet. E assim por diante. Então, quem monta o rumo da convergência, não é mais o dispositivo. Agora sou eu e você, e essa é a ideia que o Jenks vai dizer, que a cultura da convergência não é na tecnologia. A tecnologia é uma ponte para uma cultura de convergência que acontece no nosso pensamento. E ele vai dizer, então, que por causa disso, existe um novo jeito de perceber como as histórias que são contadas no entretenimento, nas artes, são percebidas por nós. Ou seja, existe um novo jeito de me conectar às histórias. A história que me emociona, a história que, sabe, que mexe comigo, que me faz acompanhar ao longo do tempo. Ou seja, eu gosto de Star Wars. Então, Star Wars, ele vai começar nos filmes. E aos poucos eu vou descobrindo que ele também tem livros, que ele tem alguma história em quadrinhos, que ele tem uma coisa feita pelos fãs, que ele tem um desenho que passa na cartoon. E aí vem os outros três filmes, que são prequels dos três primeiros. E aí você começa a descobrir mais. E aí você começa a ter a percepção, então, de um universo. E esse universo, no final das contas, é a base para o que significa Transmídia. Transmídia é a gente poder contar histórias, contar histórias de universos, de personagens, de situações, mas especialmente de universos, através de múltiplas plataformas, fazendo com que você passeie por elas, completando a narrativa principal nesse passeio, e de algum modo que você também possa participar, ser ativo nesse processo. Talvez não diretamente na criação, na produção do conteúdo inicial, aquele que é o foco, que é o centro, esse conteúdo que é o miolo ali da história, mas sendo parte de um processo que está ali ao redor. Que você vai descobrindo e você vai dizendo, poxa, esse personagem aqui é tão legal, do Star Wars, e ele me interessa muito, e eu gostei da personalidade dele, mas o George Lucas não explorou tanto ele no filme. Eu me interessei por ele e eu gosto de conto, então eu gosto de escrever conto, e eu vou escrever um conto sobre ele. E aí ele vai lá e escreve um conto sobre o Boba Fett, o Boba Fett, esqueci a pronúncia agora, mas o personagem lá que é o mercenário, que vai passeando pelos mundos lá do Star Wars. Então vai lá e começa a se revelar uma história sobre ele. Ou eu sou fã de Harry Potter e gostei muito só daquela falinha que teve na página 73 do segundo livro. E aí eu gostei muito dessa fala, e ela revela tanta coisa sobre o passado de alguém, mas revela deixando mistérios, e por que não fazer uma história em quadrinhos, uma tirinha, alguma coisa sobre isso, o meu próprio filme, e assim por diante. E essas coisas que eu estou contando, de fanfiction, de coisas que você produz, do universo que você é apaixonado, na verdade isso é muito antigo, isso a gente já está acostumado a ver faz tempo, principalmente com a força que o YouTube tem hoje para a gente descobrir essas coisas. Os melhores vídeos sobre Street Fighter não são os vídeos de Street Fighter, são os vídeos que os fãs de Street Fighter fazem testando os efeitos especiais do After Effects. São sensacionais, podem procurar aí, que são fantásticos. Os pequenos curtametragens de lutas que fãs fazem de Street Fighter, de Mortal Kombat e assim por diante. E aí o que a transmídia faz, no final das contas, é mostrar que ela não é tão novidade assim. que ela começa lá nas mil e uma noites de Xerazade, quando ela começava a fazer hiperlinks em cima de histórias e mais hiperlinks em cima de outras histórias e assim por diante, até chegar no objetivo dela querer enrolar o cara lá. E no final das contas, a gente tem um avanço que é muito mais intenso hoje por causa das novas tecnologias, por causa dessa cultura convergente. Para finalizar essa minha fala, antes de mostrar alguns exemplos que a gente pode fazer, na verdade, junto, completo dizendo que o que a gente tem é um conceito que revela muito mais coisas sobre o passado também do que necessariamente sobre hoje. Tem muito mais coisas que a gente começa a perceber, nossa, isso aqui é muito transmídia e é algo tão antigo, exatamente como Star Wars, por exemplo, dos anos 70, eu já estava começando a fazer a prática de perceber a narrativa como algo mais amplo, como um universo, como algo maior. Para você ter um pouco de ideia em relação a essa questão da narrativa, no livro do Jenkins tem uma citação de um cara que trabalha com roteiro em Hollywood. Enfim, ele começa a dizer, antes eu precisava me preocupar em fazer um bom personagem, um personagem bem completo e que fosse cativante, apaixonante. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me preocupar em fazer esse personagem dentro de uma história que tivesse sequência. E dentro dessa história que tem sequência, eu conseguisse colocar ele e fazer com que a história em sequência fosse cativante. E aí, depois, ele começou a se preocupar, então, a fazer não mais que só personagens e histórias, mas universos que têm muitas histórias dentro desses universos, que têm personagens, histórias e sequências dentro de um universo muito grande. E aí, não tem para onde correr, você pega O Senhor dos Anéis e são os três primeiros livros e você curte, beleza. Mas se você for fã, visceral, de querer trucidar todo o universo, você vai ler O Conto Sinacabado, você vai ler O Simaurelian, você vai ler Todos os Filhos de Tolkien, enfim, tudo que tiver dentro desse universo do Tolkien, você vai ler. Você vai pegar O Guerra dos Tronos e você vai ler todos os livros que já saíram e aí você vai curtir achar o dicionário lá daquela raça, Dothraki, alguma coisa assim, esqueci como é a pronúncia também, mas tem um dicionário que rola na internet para você descobrir como que é a pronúncia de certas palavras, que é o dicionário que foi utilizado para a série de TV para eles poderem estudar como é que se pronuncia. Então, a coisa é muito mais ampla, muito maior e aí, como que tudo isso pode fazer sentido dentro do nosso mercado brasileiro que não tem Hollywood, que não tem séries de TV ficcionais, sabe, Chuck Norris assim, demais, com muitos efeitos e etc. Mas, o que a gente tem começado a observar no Brasil é que isso tem sido aplicado em novelas, que tem sido aplicado em algumas séries de televisão, especialmente séries brasileiras que estão em canais a cabo, séries para adolescentes, que já teve alguns experimentos na Globo, além das novelas, com uma série para crianças e para adolescentes, bem no estilo iCarly, e também, obviamente, na área de marketing, porque as narrativas transmídia têm sido utilizadas como estratégia para lançamento de alguns produtos, principalmente produtos de entretenimento como games, filmes, séries e assim por diante. Então, a gente viu Dexter utilizando esse tipo de estratégia para ser lançada no Brasil, a gente viu o Uncharted 3 também foi lançado com um ARG, aquele game bem legal, bem famoso do Playstation 3, foi lançado com um ARG, que é um jogo de realidade alternativa, que você interage de fato num live action com as pessoas e com as informações e tem sido utilizado assim. E o bacana é que a gente vai poder ouvir agora até coisas mais próximas ainda, que é a realidade daqui, da Terra, do nosso Nordeste, como tem funcionado isso. Então, começo passando a palavra para Daniel, que vai se apresentar também, apresentar um pouco de como é o trabalho dele e a gente vai curtir um pouco disso. Massa! Bom dia aí, galera! Meu nome é Daniel Edmondson, eu sou empresário, designer, fundei em 2005 com o Gustavo e Eduardo, meus sócios, a Muz, que é um estúdio de design, Muz.com.br, vocês dão uma olhada aí. Aí, eu trabalhei durante muito tempo com design, em 2011, a gente foi chamado para trabalhar dentro de uma agência, então, a gente meio que deu uma pausa na história do design, a gente voltou agora esse ano, mas aí, nessa pausa, eu me associei a outros sócios e a gente fez uma outra empresa que é a bateocastelo, bateocastelo.com, que eu vou mostrar algumas coisas, que é uma empresa de audiovisual, de filmes para a internet, especializadas em filmes para a internet. E o engraçado é que eu fui designer e tal, sou designer ainda, mas eu fiz publicidade na faculdade, não fiz design, e meu sonho na época da faculdade era, na verdade, eu não queria nem fazer design nem publicidade, eu queria fazer de cinema, mas não tinha, primeiro aqui em Recife, não tinha curso e tal, e é engraçado, como a tecnologia, hoje em dia, você com a DSLR, com um custo muito menor, propicia, tipo, não é nenhum filme que a gente faz, a gente está fazendo vídeos para a internet, mas é uma possibilidade muito massa, e tipo, tenho o maior orgulho, em 2011 a gente fez lá o documentário, aquela página que tinha todos os filmes e o documentário do Coctel, Molotov, que é o festival que acontece aqui em Recife, e para mim, foi o melhor trabalho que eu fiz em 2011, assim, que eu participei, e isso é massa, assim, aí a gente trouxe também os vídeos, se quiser botar, essa é Bateocastelo, a gente lançou, a gente abriu ela em 2011, e isso é um apanhado desse ano aí, da gente, de melhores momentos, assim, posso até comentar alguma coisa, esse é o primeiro filme que a gente fez, começou com uma brincadeira, eu não sabia usar a câmera, aí eu chamei o meu amigo André, que é meu sócio, que trabalhava na ateliê, que é uma empresa de audiovisual aqui em Recife, e ele falou, não, vamos lá, vamos para o show, vamos filmar, e depois a gente edita na tua casa, e a gente começa a fazer, aí foi eu, Pedro, que também tinha comprado a câmera, e a gente fez esse primeiro filme que ficou massa, assim, eu acho, aí isso é Rush Praia, uma série de, são dois filmes para a internet, isso aí a gente fazia todo, acompanhou o blog Juliana Santos em São Paulo, no São Paulo Fashion Week, a gente começou a cobrir evento também, que é massa, para a internet, toda uma linguagem diferente, isso você vai trabalhar para a televisão, é uma linguagem, para a TV a cabo, é outra linguagem, para a internet, é outra linguagem, a gente faz muita coisa autoral, isso é uma série, são 20 filmes que a gente fez por Salinas, entrevistando, acompanhando hóspedes, fazendo mini documentários dos hóspedes lá, esse acordo do amanhã, isso aí, está entrando em campanha política, isso é a coisa autoral nossa também, esse é outro, é um filme que a gente fez com Minguos, que também ficou no site deles, era o próprio dono do restaurante, explica, fala do restaurante, eu vi de hoje em dia, esses são meus sócios, a internet, quando eu comecei a usar a internet, a internet era só texto, depois começou a virar texto e imagem, aí hoje em dia, está virando vídeo, e está entrando com muita força, isso é todos os filmes lá do Cocktail, a gente mistura muito da parte do background de design, que Pedro é designer também, nos nossos vídeos também, que tem o cuidado de usar um lettering especial, e fazer uma página mais bonita, que eu acho que é um diferencial nosso também, comparado às outras produtoras, que não são produtoras para a internet, isso é Baterias Moura, um dos últimos trabalhos que a gente fez, isso é um clipe, a gente trabalha muito com música também, isso é um clipe para a banda Cassidy, que está indo para Montreal agora, são os amigos nossos, e estão dando super certo, daqui de Recife, também é uma outra maneira de ver a cidade, se tudo um pouquinho mais de um ano, é o que eu estava explicando também, logo no início, que a gente antes vinha para cá, que começou com uma brincadeira, e tinha um mercado gigante, de repente a gente começa a receber e-mail todo dia, ligação todo dia, eu quero que vocês façam, eu quero que vocês pensem isso e tal, e é massa, então a gente se estruturou, já que tinha essa necessidade, vamos atrás, vamos fazer, e está aí com a empresa funcionando, um diferencial nosso também, é que a gente gosta de meter a mão, assim, na parte de criação, a gente não chega com o roteiro pronto, e as próprias agências, que geralmente chegavam com roteiros prontos, para outras produtoras, muitos dos jovens chegam para a gente, ó, se vira aí, eu tenho tal cliente, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu quero que você faça do seu jeito, e é massa isso, é um frio na barriga também, porque a responsabilidade é toda nossa, mas ao mesmo tempo, você abraça, e você vai tentar sempre fazer o muito melhor, né, aí hoje a gente está aqui, cobrindo o Campus Party para a telefônica. Bom, é, meu nome é Diego, eu sou designer também, comecei trabalhando como estagiário no CESA, é uma empresa de tecnologia aqui de Recife, lá no Porto Digital, e comecei trabalhando com o Web, né, como estagiário do Web e tal, na época eu fazia engenharia e design, larguei a engenharia para, porque me apaixonei pela área, tecnologia, sempre quis trabalhar com tecnologia, mesmo quando fazia engenharia, também trabalhava com tecnologia, e teve uma oportunidade de ir para um projeto lá dentro do CESA, de fazer jogos para celular, e aí, na época, eram celulares preto e branco, pixel, o pixel não era quadrado, alguns celulares da Motorola, por incrível que pareça, então a gente fazia imagem bonitinha no computador, e quando ia para o celular, distorcia, até a gente aprender, então assim, até dizem que a equipe, essa equipe foi uma das primeiras equipes a desenvolver jogos para mobile, aqui em Recife, no Brasil, provavelmente, porque eram celulares que ainda estavam sendo fabricados na Motorola. e ao longo do tempo, o pessoal começou a perceber que esse mercado de jogo, ir para celular especificamente, era um bom negócio, e decidiram abrir uma empresa, a empresa foi a Meantime, então eu fui um dos primeiros, eu sou o funcionário, era o funcionário número 3 da Meantime, junto com os sócios, e a gente começou a desenvolver jogos, ganhou alguns campeonatos fora, e aí, foi até o que eu estava falando para o Ricardo aqui, eu ia ser o mediador da mesa, mas eu tenho muito pouco de teoria sobre transmídia, aí eu convidei o Ricardo para ser o mediador, mas, por coincidência, não sei o que é, eu conversei essa semana com o então CEO da empresa da Meantime, e falei para ele que estava vindo para cá, para falar sobre transmídia e tal, ele falou, pô, eu também, ano passado eu fui para uma palestra em São Paulo, e ia falar sobre transmídia, eu sabia o que era transmídia, mas não sabia se a gente já tinha feito alguma coisa em transmídia, e aí mandei um e-mail para o Henry Jakes, perguntando se um dos projetos da gente, que a gente tinha feito, tinha a ver com transmídia, o projeto que a gente fez em 2005, foi um projeto para o Big Brother Brasil 5, na época, era um projeto piloto da Globo, para colocar em alguns aparelhos, um jogo, que era um Tamagotchi, que se comunicava com o servidor, e estava automaticamente ligado com o que acontecia no programa de TV, Então, se um participante era líder no jogo, ele se transformava em líder, se ele saía da casa, saía da casa também, então você escolhia o personagem, o jogo consistia em você cuidar do seu personagem, mas também ao mesmo tempo apostar naquele que ia ser o campeão, e no final, se o seu personagem que você escolheu fosse campeão, você ganhava uma premiação. E aí a resposta do Henry Jenkins foi, se isso rodou, realmente deve ter sido a primeira experiência no Brasil de transmídia, verdadeira transmídia. E aí rodou não só no Rio de Janeiro, como na Austrália também. Então, em 2005, a gente estava fazendo transmídia, dessa transmídia mais nova, digamos assim, e não sabia. A gente tem muito pouco de teoria, o que é transmídia, porque eu acho que eu concordo muito com o que o Ricardo falou. Na realidade, eu acho que o advento da internet, a popularização e a massificação da internet ampliou, na realidade, coisas que já existiam de transmídia. Você falou de mil e uma noites, então, realmente, antigamente, tempos atrás, você tinha alguns exemplos de transmídia, coisas que eram... essa história de Facebook, de você mandar mensagem, você vai para uma festa, manda uma mensagem no Facebook, fui para uma festa massa, tal, não sei o quê. Existia nos castelos, antigamente, quando todo mundo ia dormir, ninguém podia se encontrar depois, as donzelas e os moços, tal, iam lá para o castelo, e eles trocavam bilhetes por debaixo da porta. Um mandava o bilhete para um, tal. Então, essa troca de mensagem já existia antigamente, só o que aconteceu foi a potencialização disso, a massificação disso com o advento da internet. Recentemente, um filósofo bem malucão, Alexander Bardi, fez uma palestra lá em Berlim e falou das grandes mudanças, das grandes revoluções que a sociedade, que a espécie humana sofreu. A primeira foi a linguagem, a fala, na realidade, a fala. A segunda foi a escrita que fez com que o conhecimento se transmitisse não só pela oralidade, mas também pela escrita, se mantivesse escrito. E a terceira foi a impressão desse conhecimento, ou seja, a massificação desse conhecimento. E ele até questiona na palestra dele, ah, mas vocês podem estar pensando que televisão, rádio, foram outras revoluções. Na realidade, esses meios de comunicação na realidade foram a massificação da linguagem, da fala. Mas a revolução, a quarta revolução que ele fala é da internet, realmente. Então, assim, a transmídia no mundo de hoje, por isso que Hanks cunhou esse termo de 2005, tal, é um termo novo, mas o conceito é antigo, é passado. Então, além desse projeto que a gente participou em 2005, a gente veio fazendo muito jogo para publicidade, advergames. Então, querendo ou não, como a transmídia fala de narrativas, é utilizar o meio, não é contar a mesma história em meios diferentes. Então, um programa de TV, uma novela que está na Globo passar na internet, não quer dizer que isso, teoricamente, não é transmídia. Agora, você ter parte que não tinha, por exemplo, cenas que não foram lá, estar na internet, por exemplo, pode ser considerado, porque é uma outra, é um aprofundamento daquela parte. A página 73 do Harry Potter, você comentar isso na internet e daí criar um blog, de repente, só sobre aquele determinado capítulo ou determinado tema de algum livro, você está criando uma outra história, você está trazendo ali uma nova narrativa para aquele produto de mídia. E aí, o outro projeto que a gente fez foi o... se você conseguir colocar aí no YouTube o Rexona Detetive Stripes. Detetive Stripes. Stripes. Isso. Esse foi um jogo que a gente fez para o Rexona há uns dois anos atrás, acho que é dois anos atrás, três anos atrás, que você comprava o produto, o Rexona, qualquer produto do Rexona, mandava uma mensagem, SMS, com o ranking que você fazia, com o placar que você fazia no jogo e você ganhava uma premiação daquela... daquele... do produto. Era um kit, uma peruca, Black Power, uma camisa preta e o kit Rexona. Outro produto que a gente fez quando rodar aí, pode rodar, pode rodar. É rápido. Hoje, em um celular perto de você, Rexona Filmes apresenta Detetive Stripes The Game, uma produção cheia de ação, suspense, manchas brancas, envie um SMS para 49210 com a palavra Rexona e receba o game em seu celular. Ideal para homens com manchas brancas na roupa. A ideia é que... Advergame, querendo ou não, é um produto que a gente pode ser considerado transmídia porque você leva o usuário a consumir, a ter contato com a marca, se divertindo ou fazendo alguma outra coisa. seriados de TV, na realidade, deixaram de ganhar. O chamado merchan, na realidade, se tornou, principalmente nos seriados americanos, um grande negócio porque a gente perceberam que todo mundo baixa episódios, principalmente aqui no Brasil, que sai anos depois, sei lá, meses depois do seriado que você está assistindo. Você tem que baixar e aí o pessoal lá dos seriados americanos notaram que é melhor ter a propaganda dentro do seriado porque independente se você vai baixar ou vai estar assistindo na televisão, você vai ver aquele produto, vai estar em contato com o produto. Então, jogos tem crescido bastante a procura das marcas para os jogos. Não é novo, na realidade, já no Atari já tinham iniciativas de Advergames, mas atualmente, principalmente com a internet, você tem empresas aqui fazendo isso muito bem. A Gents é um exemplo de uma empresa que tem feito isso bastante nos últimos anos e é um exemplo de transmídia que eu acho que é bem relevante. Na realidade, até com relação a jogos, o Matrix, para mim, foi uma das primeiras marcas, histórias que exploraram bem as diversas narrativas dos diversos meios que tem. Então, lançou a animação, lançou o filme, o jogo e o jogo, na realidade, não é a mesma história do filme, é uma história complementar, assim como é a animação, então ele explora bem as diversas linguagens. E um dos produtos mais recentes que a gente fez foi o do Kellogg's, antes mesmo de sair da Meantime, a gente fez o Kellogg's, que é um, você comprava um Kellogg's, havia lá um código, um código, um código alfanumérico, colocava no celular, jogava e os melhores placares, ganhava um PS3 por dia. Isso foi uma campanha que rodou durante três meses e foi um sucesso legal, assim. Com esse prêmio aí também. Muito bom. É isso. Tem outros exemplos aí, mas a gente vai conversar se tiver tempo aí. Mais. como que eu vou multiplicar? Never mind. The intermission and the cell of good. Deixa eu contar umas historinhas. Oi. Antes de passar a bola para vocês perguntarem coisas aí para a gente, para os rapazes, eu queria só dar alguns exemplos, na verdade. Um deles, eu preciso, na verdade, que vocês, é uma propaganda de uma outra mesa, de uma outra palestra que vocês têm que ir. Vai ter uma palestra hoje à tarde sobre jogos e regionalismo, o lado regional que pode ser aplicado no contexto de jogos no Brasil. E o doutor que vai trazer essa palestra, Rodrigo Motta, é professor, coordenador do curso de jogos digitais da FACIS em Campina Grande. E o barato dele é estar fissurado em uma história de um jogo chamado Chilo, que ele está em produção e tem sido aprovado, premiado, um bocado de coisa, dentro do contexto da cultura nordestina. Só que ele vai comentar sobre algumas coisas de transmídia, de possibilidades de narrativa transmídia no contexto nordestino, tanto no Chilo como em outros experimentos dele. E vocês têm que ir dar uma conferida também. Outros exemplos que eu queria trazer, se o computador voltar, na verdade, são alguns experimentos brasileiros. Eu queria mostrar um experimento bem simples, uma brincadeira de mídia no InLost. Quero mostrar um contexto fora de entretenimento, um contexto dentro de jornalismo, e um terceiro e último exemplo, dentro de entretenimento brasileiro, produção de televisão brasileira com possibilidades de transmídia. O primeiro deles, o que eu quero trazer, é o da Superinteressante, que é News Games. Já ouviu falar na expressão News Games. News Games é uma coisa muito, muito mais nova ainda que Transmídia. É uma coisa que está saindo, primeiro livro que está saindo faz pouco tempo, sobre o que tem citando o assunto. E News Games é a aplicação, no contexto de jornalismo, de notícias, de games para explicar melhor determinados assuntos que são, teoricamente, complicados de serem explicados só no texto, porque fica chato, porque fica entediante e só lê o texto quando você... Então, o primeiro passo disso foi, ah, vamos fazer infografia porque explica melhor, mas e aí se a gente fizesse um game para explicar isso? O jogo da Superinteressante chama Philosophators. Eles fizeram uma matéria sobre filósofos, sobre a história da filosofia. e para explicar melhor como que era o pensamento de certos filósofos, eles lançaram um game que você jogava com os filósofos, e os filósofos históricos eram os personagens. O áudio cortou aí? Ih, não é esse não. É isso? É isso. É isso. Esse é só o teaser, eu queria manchar o jogo nele. Ah, aqui. O Philosophators tinha o seguinte conceito, como eu já falei, você joga com os personagens que são os filósofos, mas como explicar a teoria dos filósofos num jogo de filósofos? Todo mundo tem aquela hora que vai aprender um jogo de luta e você vai no como jogar com esse personagem, quais os golpes desse personagem. Quando você ia fazer isso com os personagens, por exemplo, você vai jogar com Nietzsche, um dos golpes de Nietzsche era o Deus está morto. E aí você via como dá o golpe Deus está morto e via a descrição de que conceito era esse de Nietzsche de que Deus está morto. Então, Platão, enfim, aí ele vai aplicando tudo para cada filósofo e cada personagem tinha os seus golpes e aí cada golpe é uma explicação e um pouco sobre a filosofia daquela figura. Então, está aí, você ir nas instruções, ele dá os comandos gerais sobre como você aplica isso, como você vai, a jogabilidade, né, do game. Isso aqui, no tempo que saiu, foi um viral danado, muita gente postou, foi bem legal. E ficou, inclusive, bem feito, ficou divertido de você jogar mesmo, era muito bem humorado. o nível máximo é o PHD, né. Então, sei lá, vou selecionar Platão e aí seleciona um filósofo e aprende um pouco da história de cada pensador. Então, quando você selecionava, você via os detalhes. Quando você selecionava o personagem, dava essa historinha, um pouquinho sobre como que ele era e você podia ver, então, os golpes, né. tem o nome de certos conceitos que eram dos filósofos, tá, e como que você dá o golpe, só que ao mesmo tempo você aprende sobre ele, que é uma grande sacada. Principalmente porque isso, o que é, o que é que tem transmitido nisso aqui? Isso aqui é uma ampliação de um conteúdo que saiu na revista, né, você tá lendo a revista impressa lá, ou tá na versão de iPad, bom, quer curtir mais, aprofundar mais sobre isso, jogue o game Philosophiter. E eles fizeram outros jogos, fizeram um jogo do BBB, que você simulava se você iria num paredão, você iria ficar na casa, você seria expulso da casa. Fizeram um de CSI também, em que você era um CSI e você ia investigar um crime, né. Então, eles explicavam certas coisas que ele já tem o hábito de tratar na revista através de games. E claro que as batalhas em Philosophiter mais divertidas é quando você colocava Santo Agostinho contra Nietzsche, né, coisas assim. E tá aí, um pouco disso. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, quem assistiu Lost, que eu imagino que seja 90% da população da Campus Party, deve lembrar que existia uma companhia aérea que foi a que levou o pessoal de volta para a ilha. Não vou tratar isso como spoiler mais, tá, porque já passou a época de spoiler de loja. Então, tinha lá a tal da Agira Airways, que na série você sabia que era apenas a Agira Airways, uma companhia aérea que levava as pessoas de volta para a ilha. A que eles compraram, que todos eles compraram, né, para voltar. Mas, na intratemporada, saiu um site da Agira Airways, que você tinha um vídeo completo falando sobre o conceito da Agira Airways, que você podia comprar a passagem de volta para Los Angeles, de onde você estava e de Los Angeles para, eu acho que era o Havaí, alguma coisa assim. tudo apresentado como se fosse verdade. Quando você clicava em voos, você de fato podia simular o seu destino. Quero ir para colocar a... Cadê Ronald Lulú aqui? Los Angeles, enfim, para México e botava data e tudo mais. E nessa brincadeira, isso aqui fazia um pouco, meio que parte de um game que estava envolvendo o pessoal na época do Loge, que quando você finalizava o processo e comprava de fato seu cupom, saía um códigozinho lá no cupom que você usava para descobrir uma história em outro site. Isso aqui atrapalha quem está assistindo a série? Não. Quem está assistindo a série e quiser curtir só a série, não precisa acessar o site. Agora, se você quiser se aprofundar na história e entrar na jogada e se divertir mais, você acessa o site da Gira como acessava o site das outras organizações que apareciam também durante a série e assim por diante. E o último exemplo, o exemplo da série Mil Casmurros, uma série brasileira que da Globo que utilizou uma brincadeira transmídia para poder envolver o público no pré-lançamento da série. Que aí esse é um case da Wonder Man. é um case de O que é isso? Capítulo 72. Uma reforma dramática. Capítulo 10. Aceita a teoria. Capítulo 72. Uma reforma dramática. 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 afinal o que querem as mulheres e dentro desses exemplos que eu dei assim, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre transmídia, recomendo procurar um post, um artigo enfim, são sete princípios da transmídia, desses sete princípios tem, o texto original é do Jenkins que ele botou no blog dele, mas algumas pessoas já até traduziram, legal botaram em blogs, três desses princípios são os que eu acho que são os mais importantes, o primeiro dele é o de serialidade o de serialidade que é o da construção de uma sequência em cima da narrativa vou passar por baixo aqui uma sequência na narrativa, o segundo de extração, que é o quanto que a gente consegue tirar coisas, gerando novos produtos em cima disso, ou seja um filme como Cavaleiro das Trevas que você gera, os action figures que a pessoa vai comprar na loja, os itens colecionáveis e o de aprofundamento que é justamente esse caso, por exemplo que você curte a série, mas pô, eu li Dom Casmurro com André Pirralho vou gostar de reler o livro agora e aí vou me aprofundar nesse relacionamento com o conteúdo vão preparando as perguntas o que vocês querem participar, os comentários que o Diego tem mais um detalhezinho para apresentar, mais uma historinha para apresentar aqui Bom, deixa eu colocar aqui na verdade, alguns de vocês vão ver aí vão ter algumas apresentações já tiveram algumas também específicas sobre uma iniciativa daqui de Recife de levar diversão e diálogo ou diálogo e diversão para a educação para a escola a gente estava falando sobre diferentes tipos de mídia e tal e uma coisa interessante Oi? Não, não tem seu nome aí a gente vê uma escola de 1930 e aqui é uma escola atual então, na realidade o que a gente visualiza lá atualmente eu sou um designer consultor eu lidero uma equipe de design de concepção lá da Joy Street e aí o que se observou é que os arranjos sociais na realidade dentro da escola é diferente do arranjo social que você tem na rua então fora da escola então o que aconteceu é que mudou a tecnologia as novas mídias surgiram mas em alguns ambientes isso está desconectado então as crianças na realidade estão transmídia então vendo minissérie novela e lendo Harry Potter e entrando no blog para saber mais sobre determinado personagem jogando e aí a ideia é que isso são fotos reais do que da mudança de comportamento dentro da escola então você levar experiências transmídia transmidiáticas para a escola permite com que o ensino se torne mais divertido então eu acredito que você utilizar mídias diferentes e consumir mídias diferentes é normal eu falei aqui de exemplos de publicidade e tal que envolvem consumo gasto capitalismo mas a gente pode levar experiências transmídias para melhorar a vida das pessoas ou seja levar uma educação com a melhor qualidade de melhor qualidade para as crianças e não só nesses ambientes educacionais mas você pode pensar também por exemplo que o Nintendo está sendo utilizado para a fisioterapia então você tem diversas áreas que o jogo e mídias diferentes podem ser utilizadas para melhorar ou ampliar a experiência do usuário e eu não fazia parte da Joy há uns 2, 3 anos atrás que eles fizeram duas ações transmidiáticas com a hoje então os alunos jogavam lá na plataforma web hoje em dia uma rede social mas na época era só a parte de jogo mesmo de competição da Olimpíadas e eles ganharam para a divulgação do jogo um folderzinho divulgando falando como é que acessava como é que criava a senha e tal não sei o que e do lado tinha um código de barras tinha uma anumeração código de barras e tal e aí no meio do jogo no meio da eles estavam lá na web participando um mês já e aí foi lançado um desafio para eles acharem um lugar secreto que estava escondido no jogo e aí entra a história de Args a gente utilizou deu algumas pistas para eles para eles chegarem no panfleto que eles tinham recebido no começo da competição e alguns perceberam que o código de barras na realidade não era um código de barras era uma era uma era uma coordenada geográfica e essa coordenada e a pergunta era onde acho que era onde o poder mora alguma coisa assim acho que era o enigma e na realidade era a coordenada do palácio das princesas então algumas equipes conseguiram chegar e descobrir que era o palácio das princesas outra experiência transmediática que teve foi com a banda Mobojoda aqui de Recife eles entraram na rede dizendo que eles tinham perdido um instrumento e precisava da ajuda dos alunos para irem atrás desse instrumento então botaram vídeo no youtube e tal então os alunos se envolveram nessa nessa busca para achar o instrumento ajudá-los a achar o instrumento obviamente que felizmente não era verdade era só ficcional mesmo a história e são duas experiências que utilizou a parte também de args dentro da plataforma de jogos então tem várias experiências hoje vai ser lançado hoje a tarde vai ser lançado em parceria com o instituto Ayrton Senna instituto Natura e Telefônica uma plataforma específica para crianças que a gente trabalha lá a parte do Team Kids então a parte Kids vai ser lançada hoje a tarde aqui na Campus Paran então é uma iniciativa legal que envolve jogo, educação e transmídia é isso era isso que eu queria passar para você beleza perguntas sobre audiovisual produção audiovisual com transmídia perguntas sobre games beleza como é que a gente faz o microfone eu levo até ele depois tu faz circular vai lá bom dia meu nome é João sou estudando de comunicação rádio, tv e internet transmídia assim pelo que eu entendi eu já estudei já li o livro da cultura da convergência transmídia você se apropriar eu vou fazer uma coisa de uma ideia nova que já existe eu vou fazer uma coisa nova de uma ideia que já existe certo mas você citou exemplo de historose eu pegar o boa-fete e contar a minha história ou do street fight pegar o a free-a-fete e fazer toda mas eu quero saber a questão dos direitos autorais até onde esbarra isso onde é que eu posso qual o limite que está esse negócio de criatividade se é a cópia se é a ideia nova vou pegar o boa-fete mas vou contar uma história nova dele mas não é bem nova o boa-fete já existe então minha dúvida é essa eu já estudei esse assunto e eu sempre fico nessa pergunta até onde eu posso ir sem ter um processo nas minhas costas por exemplo pelas leis de direito autorais você não pode ir para lugar nenhum é chato nesse nível pela lei de direito autoral você não pode nem fazer em casa na verdade se brincar você pode fazer por conta própria assistir enfim estou exagerando mas na prática você não pode publicar você não pode produzir conteúdo em cima daquele a gente não tem por exemplo é uma coisa super comum no Brasil fazer legenda de série fazer legenda de série é contra as leis de direito autoral do universo só que na verdade esse próprio interesse que você tem que a gente tem em produzir conteúdo em produzir as coisas do nosso jeito em cima de conteúdos que a gente é apaixonado prova que precisa ser revisto tudo isso e isso é outro assunto mas no final das contas o que mais importa disso que você pergunta é a prova a primeira coisa é que não existe algo que é feito sobre tipo um conteúdo que é 100% original tem uma série ele está abrindo aqui o que eu ia falar existe essa série maravilhosa que fica a dica para vocês vamos ver se eu consigo conectar de novo aqui quem quiser conferir chama Everything is a Remix que é uma série que para mim é uma das melhores coisas que foi produzida na história da internet e por ser da internet na história do mundo é uma série produzida por um cara gringo que fez tudo na independência na internet mesmo e que ele mostra justamente como que Street Fighter como que Star Wars como que Matrix como que tudo isso não é original dele então é muita pretensão ele dizer que é dele e que ninguém pode fazer nada em cima no final das contas e a gente enfim quer comentar um pouco mais sobre isso não eu ia falar dessa série eu ia falar para tu assistir essa série Everything is a Remix aí são acho que se não me engano cinco episódios que é massa que explica bem direitinho assim não está passando é muito legal e essa discussão que ele abre com essa série é muito boa que é incrível você trouxe partes que você não acredita assim que como tudo é igual até Star Wars mesmo assim como as cenas são iguais idênticas e não é cópia assim porque algumas coisas são cópias mas isso eu acho que é tema para outra discussão você copiar uma coisa é uma coisa você criar você não cria nada do nada você cria se eu for fazer uma marca agora tem todo o meu tudo que eu estudei tudo que eu já vi eu vou partir de algum lugar sabe mas acho que é isso mas é uma discussão que é enorme mas dá uma olhada nisso aí que é legal mais uma pergunta aqui assistam mesmo é muito boa essa série boa tarde meu nome é Paulo Teotono eu sou jornalista e estou entrando aí nessa área de enfim de produção midiática transmídia e tal e a grande dúvida é como é que vocês começam essa questão do planejamento em transmídia o que vocês levam em consideração enfim se existe um passo a passo a gente está curioso para saber existe falar um caso assim engraçado da gente que é nessa história que eu falei do coquetel a gente foi contratado por ele só para filmar duas músicas de todas as bandas aí a gente meio que decidiu por a gente mesmo vamos fazer entrevista e tal massa nisso todos os festivais pelo menos quem pesquisou faziam o que lançavam as duas músicas de cada banda botavam no youtube e esquecia disso aí se eu era fã de Racionais eu assistia Racionais mas se eu e isso é uma coisa que é muito do coquetel também tem um monte de bandas diferentes até que um ano não conversa com a outra tem rap tem sei lá reggae tem sei lá tem algumas coisas meio estranhas tem barulho no meio só que tudo em dois dias aqui em Recife e aí Pedro teve uma ideia que eu achei é uma ideia muito simples mas que é massa por que que a gente não faz uma página com tudo lá tipo só isso já é massa que você tira do meu tipo no youtube você não tem como ver todo você pode até fazer um channel mas as pessoas não usam e tal aí tipo acabou funcionando e funcionou massa pra gente porque você pode dar o like na nossa página foi uma iniciativa nossa que é bateocastelo.com barra coquetel molotov e aí entra essa história do design também que Pedro é designer e eita coquetel aí você pode entrar e dar um like aqui curtir a página da gente a gente colocou o documentário em cima e é massa que você podia ver todas as bandas e comentar também nos shows aqui você conectava diretamente com o facebook você comentava falando assim ah eu adorei esse show foi massa tipo é uma ideia muito simples mas que você tira daquelas são vídeos que estão no youtube mas só de você organizar eles numa página que você pode comentar através do facebook isso tudo está passando por sabe essa ideia surgiu do acaso tipo a gente estava conversando e ele veio por que a gente não faz isso aí pareceu uma coisa mais óbvia tanto é que outros festivais agora já estão fazendo é muito óbvio sabe mas é óbvio porque alguém fez uma coisa super importante inclusive é o que tem acontecido no contexto das novelas da Globo pelo menos estava sendo assim até pouco tempo atrás em cada núcleo de novela passou a ser contratada uma pessoa só para ser responsável pelas possibilidades transmediáticas do conteúdo da novela então essa figura é super importante nesse processo de planejamento que é primeiro é que toda a equipe vai ter que passar por disciplinas novas que talvez não fossem tão exigidas num processo de planejamento e criação de comunicação que é interesse por escrever histórias por contar histórias então você tem que aprender sobre personagem tem que aprender sobre construção de personagem sobre construção de narrativa de universo roteiro algumas coisas que a gente aprende muito por cima na faculdade de publicidade ou enfim numa faculdade de cinema e a segunda pessoa é essa pessoa que é meio que que tem uma cabeça mais convergente está surgindo em algumas agências essa figura assistente de convergência que consegue ser uma pessoa que vai fazer um papel de ponte entre o antigo offline e o aparentemente novo online entre a conexão entre essas duas partes das agências que geralmente ainda estão separadas mas que cada vez mais está ficando comum a figura do online está em todos os departamentos então exatamente a figura do storyteller o cara que vai passear por ali descobrindo por exemplo como que o como que é o trabalho do cara esqueci o nome dele agora o John alguma coisa que é o cara que desenvolveu o conceito junto com o Jenkins ele tem uma empresa que é contratada pelo estúdio de Avatar pelo estúdio de Heroes não esse é o roteiro principal eu quero que você desenvolva o que pode ser transmite em cima desse roteiro aí ele vai e vai fazer um planejamento em cima dos desdobramentos possíveis daquele conteúdo então é muito de uma figura de criação mas é uma figura de criação que entende muito sobre personagem universo história contar história tudo isso tinha uma pergunta lá atrás bom dia meu nome é Guilherme sou estudante de mídias digitais lá na UFPB na produção de transmídia no caso uma equipe inteira que vai produzir por exemplo em Lost teve vários ARGs e tipo quem assistiu a série e os ARGs conseguiu entender mais agora só quem conseguiu assistir a série ficou com muita coisa faltando então assim tem que ser o negócio mais em conjunto uma equipe só por exemplo de audiovisual que produz a transmídia funciona melhor do que uma equipe de audiovisual que contrata uma outra que não tenha tanta essa ligação pergunta difícil eu entendi mas a pergunta é difícil porque a gente não está muito nesse contexto só antes de passar para ele que ele quer completar também uma coisa que o Jenks fala é você não pode começar uma história que enfim todo mundo que está aplicando transmídia eu não posso forçar você a ter que entender a história indo para o outro game indo para o o vídeo mobile você tem que entender a história por completo no principal e se você quiser se aprofundar você vai para a segunda ele sempre indica o Matrix como um erro disso Matrix era muito complicado o segundo e o terceiro filme mas não era complicado só porque ele quis ser complicado era complicado porque você só entendia se você jogasse o game que você lesse o quadrinho que se você fosse na internet e blá 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 isso é uma forçação de barra que não leva a nada na verdade o gostoso é você ir descobrindo completando a história a partir disso e aí certamente que não vai funcionar se no planejamento for todo mundo separado vai ter que ser todo mundo junto para poder pensar junto eu acho que eu acho que para tu tipo Lost tu só consegue entender porque tu jogou tu fez tudo e tal mas se uma outra pessoa só viu a série que nem eu eu entendi também eu acho pelo menos mas é eu acho mas tipo são eu acho que sempre são equipes multidisciplinares também tipo a gente para fazer esse projeto a gente a Aurora que é essa empresa de Pedro que é uma empresa de web trabalhou com a gente todos os projetos da gente a gente trabalha com empresas parceiras ou pessoas físicas parceiras também você não consegue sozinho sempre vai ter que ter muita gente eu acho que alguém obviamente tem que encabeçar isso tem que definir quem é que vai estar trabalhando e coordenando essa equipe mas vai ter muita não sei se era isso que tu estava vendo também mas vai ter você vai trabalhar com muita gente que não está nem na sua equipe que vai vir fazer uma partezinha e sair mas alguém tem que enxergar o todo e ver onde está faltando e juntar voltando um pouco na pergunta dela aqui um pouco da experiência que eu tive com a agência de curiosidade que ela estava perguntando exatamente planejamento de campanha é difícil as pessoas estão demorando para mudar acho que é porque tem muita gente velha inclusive eu no mercado tem que mudar tem que renovar a cabeça do pessoal é jornal tv basicamente esses dois a internet há um tempo agora já está consolidado alguns já pensam em fanpage e tal no facebook na verdade agora está na moda está todo mundo na fanpage e tal e aí até um depoimento de uma das agências que ligou para a gente para pedir para fazer um jogo e tal a gente passou o orçamento eles falaram eu acho que vocês estão com orçamento legal para daqui a 3 4 anos porque o que a agência pensa é vamos fazer mídias tradicionais e sobrou dinheiro então vamos fazer um jogo bota um videozinho no youtube e tal e sei lá faz alguma outra açãozinha aí para que candidato está trabalhando está trabalhando para que candidato aí assim tem uma empresa que até comprou uma empresa daqui de Recife que ganhou muito dinheiro fazendo site em um WAP tecnologia que isso há 3 anos atrás já era velha tecnologia mas as empresas que estavam entrando com marketing pesado por exemplo usando o exemplo do Big Brother novamente botando lá milhões de reais numa ação dentro do Big Brother não tinha um site mobile então muita gente já com smartphone e tal não sei o que não conseguia acessar o site lá na hora que estava vendo o programa então o pessoal pegou um mercado assim que inexplorado cobrava sei lá o cara gastava um milhão para fazer uma campanha lá uma ação no Big Brother 30 mil para um site WAP 3 páginas era assim então a galera ganha muita grana com isso porque as agências não tinham planejado essas ações antes eu para mim continuando o que tu está falando as coisas vêm mudando já faz um tempo e que nem tu falou acho que as mesmas pessoas estão lá há muito tempo sabe acho que não é nem tirar as pessoas essas pessoas tem que se reciclar especialmente você vendo essa história de campanha política que é um mundo muito doido é uma guerra de fato é uma guerra e a galera se organiza trabalha 24 horas dorme não sabe não dorme na verdade é uma loucura só que conversando até com gente que já fez campanha falando especificamente de vídeos para a internet e na verdade internet como um todo site vídeo para a internet podcast o que for dois anos atrás uma campanha gastaria tipo entre 3 e 8% hoje em dia dois anos depois já está em 20% pelo que me passaram essas informações de investimento só que o problema é que você não adianta você colocar dinheiro fazer uma fanpage linda genial botar um cara lá para botar um soltar uma foto todos os dias e tal se essa pessoa especialmente nessa parte de vídeo também que é o que a gente trabalha quem trabalha com outras coisas mas falando especificamente do vídeo se esse cara que está fazendo isso dois anos atrás na campanha dois anos atrás André meu sócio ele foi contratado para editar a parte de web de um dos candidatos só que aí acabou que tinha tanto trabalho que ele acabou fazendo tudo e o que lançava para a internet era o que sobrava era a sobra da sobra ou deu uma melhorada agora já tem uma equipe lá do outro lado não gera engajamento não gera nada isso que é o problema são pessoas que estão com uma mentalidade de TV são pessoas que não não é nem eles não estão olhando o meio com as possibilidades no meio e não adianta você fazer um guia que é sei lá 20 minutos você até condensar ele para 3 minutos mas ele é um guia o guia ele só funciona na televisão porque a pessoa é obrigada a assistir mas na internet ele não funciona quem é que vai passar um guia para outra pessoa não faz a melhor lógica e é isso eu estou apostando nisso a gente está tentando vamos ver se dá certo porque aí enche o saco depois de uma hora você vê que é mecânico que é robótico que não tem amor não tem paixão não é verdade um cara que fica lá soltando uma foto do candidato todos os dias no mesmo horário bate horário quer dizer que alguém está mandando ele soltar a foto lá e ele não está ele não está fazendo aquilo de propósito ele está recebendo por aquilo ali aí você tem que trabalhar eu acho que a internet isso que é uma coisa que me interessa muito porque por ser um meio novo a gente está criando essa linguagem tipo falar assim dicionário eu estou criando lá o dicionário posso estar fazendo uma coisa errada aqui ou uma coisa errada ali mas se eu acertar eu vou ser o cara que vou estar dando os parâmetros para onde quem vai vir atrás de mim vai seguir isso é massa isso que é tipo aquele cara que chegou nos Estados Unidos e ficou sabendo que na Califórnia tinha ouro o cara fica lá sem dormir vai cavar no chão mas se alguém achar o ouro é massa são os desbravadores não sei nem se é o melhor exemplo eu sou péssimo de exemplo eu acho que tem um pouco principalmente com o político essa história da internet o pessoal tem um pouco medo também porque na realidade quando você só detinha o poder da mídia TV jornal você conseguia direcionar o foco tem um candidato em São Paulo alguns de vocês já devem ter visto que querendo se aproximar de um público mais jovem fez uma fez história em quadrinho e aí o pessoal obviamente pegou esse short de quadrinho e fez diversas versões detonando o candidato então assim antigamente isso rodava muito em pequenos grupos de repente aqui em Recife alguém fazia um fanzine e tal não sei o que rodava aqui agora não agora está na internet aí eu acho que também tem muito tem uma marca de carro também acho que a GM colocou um um site lá para você editar um próprio vídeo com cenas pré-definidas você podia colocar texto e aí tiveram vários vídeos negativos do carro assim e é interessante que a marca deixou alguns deles então como trabalhar também esse cloud sourcing de informação as pessoas produzindo e colaborando e mudando o conteúdo é que as pessoas estão aprendendo também então esse inclusive é um processo dos mais complicados no todo da Transmídia que é queremos abrir espaço para todo mundo participar vai ser muito massa né talvez não porque nem sempre é porque nem sempre o pessoal quer participar com o que você está propondo e em segundo lugar você vai ter que estar preparado para a primeira possível situação que é a da crítica e a segunda situação de nenhum dos conteúdos que vierem serem bons conteúdos você vai ter que incentivar vai ter que estar junto vai ter que administrar tudo isso e isso aí a gente não tem nem não é só no contexto da Transmídia em várias outras situações nessa ideia de crowdsourcing todo mundo participa e cria junto é super complexo tem que ter uma pessoa só para cuidar dessa gestão da comunidade de como que cuida desse relacionamento alguém levantou a mão aí para perguntar dois três zero em um onde é que está o microfone da plateia opa então por favor professora boa tarde já para vocês boa tarde obrigado aí pelas informações cumprimentar todos vocês e pedir mais dois complementos você começou a sua fala justamente destacando a distinção da produção transmídia brasileira e a norte-americana que inspirou o pensamento do James então eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre essas especificidades que vocês veem na produção brasileira porque obviamente não é só uma questão de orçamento é também de formato então se vocês pudessem comentar mais seria muito legal e a segunda questão é para o Diego especificamente que eu achei muito interessante aquela questão que você levantou do caso do BBB que você disse que James teria respondido que seria o primeiro case transmínio se você puder detalhar um pouco mais fiquei curiosa por entender melhor essa história obrigado vocês querem quer comentar Brasil quer que eu comece eu vou começar porque a primeira pergunta eu não tenho tanta propriedade para falar não na realidade foi o CEO o presidente da empresa que quando foi fazer essa palestra mandou um e-mail falou eu não sei se é realmente é realmente a primeira experiência e ele explicou exatamente como é que era o processo que é isso que eu expliquei para vocês era um tamagot que o usuário escolhia um dos personagens da casa cuidava dele e o que acontecia na casa estava integrado obviamente com uma equipe da Globo que estava atualizando o tempo todo fulano saiu da casa então automaticamente jogava para o servidor o aplicativo recebia essa informação e aí quem estava com aquele personagem por exemplo tinha que trocar de personagem perdia ponto tal se foi para o paredão aparecia lá que ele era para o paredão e você podia votar também um dos meios de votação era telefone internet SMS e também pelo aplicativo você podia votar no participante lá que você queria e aí ele explicou no e-mail mas o e-mail foi resumido mesmo ele falou se tudo isso que você me disse é verdade e realmente rodou eu posso dizer que essa foi a primeira foi assim exatamente o e-mail eu posso dizer que essa foi a primeira experiência transmídia realmente uma experiência transmídia no Brasil agora se é ou não assim eu não sei como eu disse eu não sou teórico não sei quando foi o primeiro quem foi o primeiro aqui no Brasil mas é um e-mail que a gente recebeu do cara que cunhou o termo transmídia e tal é relevante na verdade professora eu sei que você fez essa pergunta para me deixar não enrascada porque eu sei que você está estudando isso já há um tempo também já está entrosada com o assunto muito bem poderia até acrescentar algumas coisas sobre isso mas assim uma coisa que eu que eu noto é porque a gente tateou muito mais do que o mercado americano pelo fato da adesão as novas tecnologias daqui de ser um processo sempre mais lento do que fora então tudo isso sempre depende de todo mundo já estar com o celular no bolso entender o que é bluetooth entender o que é wifi entender todo esse processo entender como é que você usa a realidade aumentada no computador esse monte de coisa que a gente vai descobrindo no Brasil sempre um pouco com uma velocidade um pouco menor pelo simples fato da inclusão digital ser um pouco mais lenta aqui do que no resto do mundo e o que é que eu lembro assim que aconteceu um dos primeiros casos que eu vi mais complexos assim que eram mais que tinha claramente um planejamento infelizmente eu não lembro o nome da série mas foi uma série que eu acho que era alguma coisa ponto com da Globo que era uma série focada no público oi? não, não era uma série focada no público infantil e pré-adolescente que passava geral ponto com na geral ponto com que é uma série que tinha o estilo meio iCarly conteúdos do pessoal que era um pessoal que era videologer gostava de fazer vídeo para a internet você assistia a série que contava a história deles mas no canal deles na internet você via os vídeos que eles faziam de fato para a internet então foi uma experiência que aparentemente não deu certo porque não teve continuidade acho que a série só teve uma temporada isso foi um primeiro experimento um segundo experimento que eu admiro muito foi o experimento do Mil Casmurros da série da série Captur que foi algo que inclusive foi premiado em Cannes no ano que ele foi no ano seguinte depois da série pelo que ele conquistou e o terceiro caso que eu acho que é um caso que na verdade até tem sido pouco explorado que eu tenho visto ser pouco explorado ao redor do mundo e que eu via super interessante agir muito bem foi esse caso dos News Games como que eles estão conseguindo fazer isso funcionar muito bem pelo que já era o espírito da própria revista é como se eles tivessem sentido bem diretamente que é o nosso público é o público dos jogos online é o público do web game é o público do que vai gostar do jogo mobile e assim por diante então se a gente fizer uma ampliação do nosso conteúdo para esse público vai funcionar muito bem e a prova é que funcionou no final das contas a editora Abril tem sido um exemplo muito bom de como tem se integrado conteúdos em diferentes plataformas e a Super por ser uma revista que tem muito essa pegada de conceitos complexos tentar explicar isso de maneira mais simples sempre fizeram isso com infografia fazer isso através de transmídia com games com ferramentas interativas tem sido muito legal um último caso que eu sinto que foi bem sucedido também porque no final das contas o que eu acho que está faltando é sempre a percepção de se vai ser bem sucedido porque meu público vai aceitar bem isso foi um experimento eu acho que da Cubo da Cubo.cc que é aquela agência digital lá de São Paulo que eles fizeram eles até contaram naquele evento que teve aqui o e-seminar no final do ano passado pra Kibom que a história da Kibom era que você ia mandar um cartão postal pra uma pessoa que você amava pra um seu namorado enfim coisas assim e que tinha um game lá que você participava na internet que fazia com que enfim algo como se você ganhasse você ia ter o postal enviado de graça pra pessoa ia ganhar um picolé da Kibom e coisas assim que tinha uma boa uma boa uma boa narrativa por trás da história que funcionou bem no final das contas eu acho que não é nem só o orçamento que muda é muito esse desejo de querer contar a história de maneira diferente porque uma das coisas que o Jenkins fala e que o resto do pessoal de Transmedia fala também é que Transmedia não deveria ser só uma estratégia de marketing narrativa Transmedia deveria ser um posicionamento artístico uma percepção do cara que é o criador o cara que escreve lá o roteiro que pensa o seu filme pode ser muito mais amplo muito mais completo se a gente pensasse em algo que começa aqui e termina ali mas porque eu pensei nessa possibilidade como parte do meu projeto de arte não somente como parte de uma estratégia de marketing e eu não sei eu acho que no Brasil a gente poderia ver coisas assim acontecendo e que é um pouco disso tinha mais duas pessoas na hora que tinham para aguentar aqui oi aqui oi bom dia eu sou o Vinícius sou planejamento na Marcativa uma agência da Bahia eu achei legal que vocês levantaram a bola dos profissionais de agência se atualizarem e começarem a prestar atenção mais nesses processos Transmedia etc eu posso dizer que eu sou um cara que presta atenção nisso e tento cada vez mais buscar e tento cada vez mais alguns projetos colocar mais coisas de Transmedia vídeos para a internet coisas assim só que tem muita coisa que esbarra ainda em cliente em marketing que não está preparado e em profissionais que não conseguem enxergar que isso pode ser muito melhor que uma campanha tradicional de TV outdoor revista enfim queria saber de vocês se vocês tem alguma experiência nisso no convencimento direto ao cliente até porque vocês são mais fornecedores tem contato mais direto com a agência se você tem alguma experiência nisso em como convencer os clientes que aquela ideia que esse projeto Transmedia que as coisas para a internet são tão interessantes quanto ou melhores podem dar mais resultados quanto ou melhores e é isso queria saber um pouco da experiência de vocês com isso um caso que eu vi recente tem um brother de agência que é daqui de Recife o Dimans que ele fez uma campanha para Trident que foi aquele aquele viral que teve do da música enfim do autotune em cima do carnaval que ele fez aquilo ali que foi muito legal e que ele tem um caso de como que ele conseguiu conquistar um pouco o pessoal daquele plano como é que é o plano de saúde daqui que é o Nimed não é um outro que é de enfim um plano de saúde daqui de Panamuco que eu esqueci completamente o nome dele que era um plano de saúde que estava precisando melhorar o posicionamento sobre como que as pessoas enxergavam o plano como que o público sentia o plano de saúde e a gente está um pouco associando no geral por causa do background de transmídia de que tudo tem que ser curto de que tudo tem que ser o mais descolado e tal e ele pegou e usou transmídia para um negócio para falar de família ele tinha uma série de documentários sobre pessoas que foram muito beneficiadas pelo plano e que contavam sinceramente as suas histórias de como o plano fez diferença na vida delas num determinado momento crítico ou seja alguém passou por um acidente e o plano chegou lá e disse não a gente vai dar a cobertura para você mesmo você não tendo hoje e aí eles filmaram vários desses documentários e para a TV o cliente disse eu preciso que para a TV seja esse, esse e esse porque esses são os mais emocionantes os mais tal mas algumas dessas histórias eram um pouco maiores e eram melhores contadas se você assistisse o vídeo de um minuto e não de 30 e aí eles fizeram um canal no YouTube que contava justamente esse próximo passo e o cliente ficou muito satisfeito porque o canal no YouTube deu muito resultado justamente porque contava mais histórias e essas histórias a mais eram tão apaixonantes quanto aquelas que estavam na televisão então eu não sei eu fico pensando um pouco sobre a gente desvincular transmídias só do do entretenimento do público jovem tem possibilidade sim para outros públicos como isso como uma história que vai pegar você pelo pé enfim tem algum caso para contar? o que eu acho assim é que cada vez eu estou sentindo que tem uma procura muito grande eu acho que por exemplo uma trai dentro da vida para que ela vai gastar digamos assim 200 mil reais para comprar não sei quantas inserções na Globo se ela tem uma fanpage no Facebook que é dela é o meio dela que ela pode chegar que ela não paga nada nenhum real para ninguém por causa disso e são as pessoas que realmente gostam do chiclete do produto dela e tal e ela pode fazer um vídeo específico para essa galera que ela vai gastar um terço um quarto um sexto sei lá muito menos dinheiro para atingir aquele objetivo dela sabe agência você sabe tipo tudo que vai para a Globo a agência fica com 20% é assim que a agência ganha dinheiro ela agencia a compra e a venda do espaço isso que eu acho que a dificuldade maior tanto é que a gente tem tido muita procura direta de cliente é que a agência não quer não quer tem dificuldade as agências grandes não mas as médias as pequenas que pensam pequeno também tem dificuldade de enxergar e de como ganhar dinheiro com isso se eu não vou ganhar 20% da Globo porque o comercial não está indo para Globo está indo para a internet para o YouTube que não paga para ninguém como que eu vou ganhar dinheiro aí a agência não consegue aí isso é o problema deles lá eles vão ter que se resolver e eles os clientes e a gente né assim não sei mas os clientes estão migrando os marketing dos clientes estão enxergando estão vindo atrás assim quem não fizer quem não começar a pensar vai ficar invariavelmente para trás especialmente as agências pequenas e médias as grandes não realmente tem porque é outro nível também nos Estados Unidos aconteceu isso mas é porque no Brasil a gente tem uma lei né a lei do que a agência ela ganha por lei 20% do meio você vai fazer um anúncio no jornal compra uma página inteira lá custa 50 mil reais 20% é da agência por não ter feito nada inclusive às vezes e é complicado eu acho que isso vai abrir uma discussão muito grande que vai durar vai durar muito tempo é uma discussão porque tem essa lei lá fora e em outros lugares já aconteceu isso faz tempo isso já mudou as pessoas pagam por criação pagam por resultado eu quero eu quero fazer isso você vai chegar com a melhor solução de comunicação para mim eu vou te pagar aqui a agência não cobra criação quero fazer uma marca com a agência para você faço de graça por que? como assim? faz de graça não faz de graça porque ganha da Globo ganha do jornal ganha do sabe? não ganha não ganha a agência não vende comunicação mas isso vai ter que mudar vai mudar a galera que a gente estava falando também que é de antigamente que são os mais velhos que estão lá e sempre estiveram lá e vão continuar lá por muito tempo até morrerem até essa geração trocar vai tentar segurar o osso o máximo que puder só que o complicado é que especialmente clientes grande vamos dizer se você for um cliente médio, pequeno tem dificuldade também mas cliente grande um atrai-ident da vida outros multinacionais uma coca-cola da vida o pessoal que trabalha lá é tão bom ou quanto das melhores agências então muitas vezes vieram de agência sabem como que é o negócio entendem que a agência só ganha 20% e já não querem mais aceitar isso dizem agora que sei lá o Itaú ou o Unibanco que não quer mais pagar 20 só paga 10 para a agência a agência tem que investir 10% de volta na empresa sabe tipo uma complicação mas você vê que está tendo tipo o Itaú quem é que não quer ter uma conta do Itaú é massa não precisa ser milhões de reais assim você vai o Itaú agora hoje em dia tem força e vai dizer assim não você é minha agência mas eu não vou pagar 20% para você para fazer nada você vou pagar 10 não é fazer nada obviamente mas não é o produto comunicação não é o produto eu acho que isso está mudando e sei lá eu acho que vai ter uma discussão muito grande e a força e a mudança vai vir dos clientes dos clientes grandes que eles que vão pressionar por essa mudança uma coisa que o Marcelo Tripoli da I Think fala é coloque a pulga atrás da orelha do cliente provoque é uma coisa que ele fala sobre como convencer o cliente a investir em redes sociais falou isso 3 anos atrás e eu vi na palestra mas continua sendo válido para qualquer novidade que vier daqui para frente coloque a pulga atrás da orelha do cliente mostrando que outra pessoa já fez e deu certo e que dá resultado a gente não está inventando a roda sabe não é nada disso que a gente está falando foi uma criação que aconteceu aqui em Recife que é uma coisa genial que aconteceu com 3 pessoas aqui e isso nunca existiu no mundo não isso já existe no mundo há muito tempo sabe e lá fora se faz até muito melhor do que aqui então isso naturalmente vai chegar aqui já está em São Paulo já está em Buenos Aires sabe se não for eu vai ser outra pessoa que vai fazer e acabou assim não tem como parar isso tinha mais uma outra pessoa ali por favor vocês falaram em um case que tinha você perdeu um instrumento e foi feito um case nas redes sociais para as pessoas procurarem esse instrumento e não tinha sido verdade aquilo aconteceu com a Nokia há pouco tempo uma campanha onde foi até negativo para a empresa que o nome da campanha era perder meu amor na balada que a pessoa dizia que perdeu o fone da namorada e aí as pessoas começaram a se engajar com aquilo ali e tentaram ajudar ele o máximo quando descobriram que que não era verdade aí os comentários no vídeo foram muito negativos para a empresa e até o Procon abriu abriu um caso contra a Nokia então a minha pergunta era porque eu aprendo muito das coisas que eu erro quando eu faço alguma coisa que eu errei realmente aprendo vocês poderiam contar se quiserem algum case que não deu certo para que ele ali não faça porque eu fiz não deu certo e aí eu participei de poucas situações de transmídia até agora bom mas esse esse caso da Nokia é excepcional assim como estava tudo indo muito bem até que enfim não sei se todo mundo acompanhou o final da situação teve o caso do Perdi Meu Amor na balada que era um vídeo de um cara falando que estava procurando por uma menina chamada Fernanda que tinha encontrado com ela numa balada em São Paulo anotou o número da menina e o papel se perdeu ele fez um vídeo e esse vídeo teve um milhão de visualizações porque teve apoio geral da mídia que estava acreditando que era um vídeo verdadeiro que era um vídeo de uma história real porque foi feito para ser verdadeiro para parecer verdadeiro o que é inclusive uma estratégia de marketing viral ok depois a gente questiona sobre isso aí foi feito um segundo vídeo de ele tentando encontrar a menina e estou perto de achar e não era a menina aí o terceiro vídeo contava a história completa mostrando que na verdade o celular da Nokia Nokia PureView que é um celular de 40 megapixels de câmera ajudava o rapaz a encontrar o papelzinho porque um amigo dele tinha feito uma foto do papelzinho que estava na mão dele na balada e de muito longe ele conseguia ver o papelzinho e ficou uma situação meio complicada porque pareceu que a associação entre as duas coisas era muito distante entre as duas possibilidades e o pessoal realmente não gostou o vídeo final tinha muito mais unlikes muito mais cliques de não gostei do que de gostei no vídeo do Youtube e o que repercutiu negativamente assim como um amigo lembrou que o Procon do Rio de Janeiro resolveu entrar acusando a Nokia de propaganda enganosa o que me pareceu um posicionamento muito estranho do Procon fazer isso por que? porque essa prática de marketing viral ou marketing de guerrilha ou marketing de conteúdo que trabalha com conteúdo para levar alguma coisa já não é novidade um vídeo que é ficcional mas é apresentado como real para envolver para criar experiência e para gerar uma situação final de envolvimento o que o Procon alega é que o vídeo não deixa claro que é uma publicidade mas é uma história é uma história que foi apresentada como ficcional e que foi apresentada como real mas era ficção tem realmente como a gente questionar estão mentindo para mim pareceu real e não é essa é uma dúvida que fica aí para a gente discutir depois só que essa é uma das possibilidades de transmídia que a gente tem que ter muito cuidado transmídia na verdade para o marketing para o que for você vai trabalhar com personagem com história vai ser muito mais fácil de você trabalhar o convencimento o envolvimento se já for uma história conhecida o caso do Cavaleiro das Trevas por exemplo o filme Cavaleiro das Trevas em 2008 ele fez um ano de transmídia começou em 2007 e foi até o lançamento do filme a campanha começava envolvendo as pessoas num jogo você recebia ligação do Coringa você recebia ligação do Harvey Dent você ligava para lá e você ouvia uma narração você entrava num site e tinha histórias para você contar ao ponto tão intenso de misturar realidade com ficção que as pessoas começaram a fazer passeatas nos Estados Unidos eram flash mobs já previamente programados que as pessoas eram ano de eleições nos Estados Unidos então as pessoas iam para as ruas dizendo eu acredito em Harvey Dent que no filme era candidato a prefeito de Gotham City não é isso? eu acho que é mais ou menos isso vocês não conhecem nossa que aperto no coração enfim o personagem em Harvey Dent era lá candidato a um cargo político em Gotham City e as pessoas foram para as ruas para Nova York dizendo vote em Harvey Dent vote em Harvey Dent a Fox News foi lá estava tendo uma entrevista e o cara estava com um bottom um âncora de programa eu acredito em Harvey Dent na televisão ao vivo num programa de notícias real ou seja teve um nível de envolvimento tão intenso de ficção com realidade que faz a galera pirar muito de paixão pela história o pessoal fica louco com essa transição maluca entre ficção e realidade e no final das contas a gente gosta disso a gente gosta dessa brincadeira só que é muito mais fácil eu dizer gente era brincadeira quando é um personagem do Batman do que na situação do cara que é um cara que está apaixonado por uma menina e não eu estava na Casa 92 que é uma balada real de São Paulo quer dizer não era ficcional o nome dele inclusive o nome do personagem é o nome do ator o que causou mais confusão ainda na situação porque o cara utilizou o perfil pessoal dele o ator utilizou o perfil pessoal dele no Facebook para divulgar o processo ou seja tem um bocado de situação mais complicada do que simplesmente ser uma ficção aí né e muito arriscada e o que eu sempre percebo é que quando vai trabalhar com personagem se o personagem for ficção seja muito cuidadoso com o contexto e com o público-alvo um outro caso de Transmedia foi o lançamento do novo Orkut que aconteceu uns quatro anos atrás criaram um personagem fizeram um blog para ele e colocaram um novo Orkut lançado por esse rapaz eu tenho um novo Orkut eu tenho acesso a ele e foi um caso inclusive que o Cris Dias que fez a campanha contou aqui em Recife também numa palestra na um evento da Globo ele contou o tempo né desculpa vou terminar agora nesse instante e ele e ele conta que eles fizeram um personagem o personagem deu totalmente errado com o público jovem 18 mais acima de 18 anos trouxeram ele em show deu totalmente errado mas com o público abaixo de 18 era um sucesso porque conseguiram contextualizar bem para o público adolescente e foi um sucesso o lançamento mas em outros casos não e é por aí para a gente tomar esses cuidados com o personagem gente desculpa o tempo está encerrado eu até atropelei peço desculpas a organização mas muito obrigado pela participação de todo mundo foi uma delícia e a gente se vê pela Campus Party obrigado aos queridos da mesa também